Eu sou o Diego Fragoso, estou aqui de novo com vocês, prazer enorme. Bora falar um pouco do meu novo projeto musical que se chama Your Mind is Your Weapon, que é o meu estilo novo de hip hop que eu estou trazendo de Nova York, agora mudando para o Brasil, tentando fazer esse segmento aqui para a rapaziada mais nova e, pô, está ficando muito legal, muito limpo. A gente girou agora esses dois últimos clipes em LA e tem sido uma experiência fantástica, o retorno absurdo, a galera está gostando muito, bem diferente, tanto na parte da crítica positiva quanto negativa, mas assim, a gente vem aprendendo e todo mundo está abraçando a causa, os amigos, a moda em si. Nosso segundo álbum saindo, dessa vez 100% em inglês, uma pegada bem dirty salt, balada, uma coisa bem, eu posso falar assim, moderna, que a gente pode ser, pô, versátil, a gente toca com DJ, a gente toca com banda, a gente toca com presença VIP, a gente bota todo mundo no palco, entendeu? Então aquela coisa, presença de palco, que é bem um pouco que eu vivo mesmo, que é essa coisa do tatu, que é estilo de vida, que é lifestyle, né? Estou tentando trazer isso agora para o Brasil e espero que dê certo, já está dando certo, mas com certeza agora vai ficar cada vez melhor. Legenda Adriana Zanotto